Oi pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um projeto que eu tenho uso dentro de uma faculdade que eu dou aula. Nesse projeto inicial, qual é a ideia? Nós vamos ter esse Frameworks All, que seria um projeto que vai englobar o uso de vários módulos, que na verdade são projetos que vão conter diversos frameworks, tecnologias que vão trabalhar ou em conjunto ou de forma separada, mas vão ser vários projetos que vão demonstrar um pouco o uso de cada um desses frameworks, correto? No primeiro caso eu vou mostrar para vocês o uso do Maven, também do Spring e do RMI. Então o Maven vai controlar as nossas dependências, o RMI vai ser utilizado para realizar a comunicação entre duas diferentes aplicações e por último o Spring será responsável por realizar a instanciação usando injeção de dependência. No caso, o que é injeção de dependência, mais para frente, talvez em outro vídeo eu mostro para vocês. Inicialmente vocês vão ver exatamente a aplicação dela, correto? Então o objetivo principal deste nosso trabalho, principalmente considerando o Frameworks, será exatamente isso. Nós temos, para que nós tenhamos exemplos de aplicações utilizando vários Frameworks, correto? Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o projeto inicial que eu vou demonstrar para vocês hoje. Então o objetivo é que nós tenhamos esse projeto WPattern Frameworks All, que na verdade vai ser o nosso projeto que armazena todos os nossos módulos. Na verdade nós vamos ter apenas três módulos, correto? Aqui nós temos esse arquivo com o nome build.xml e o nosso pom.xml. O build é um arquivo descriptiante, onde nós vamos utilizar para automatizar algumas ações nossas relacionadas especialmente ao MAV. E vamos ter o nosso arquivo pom.xml, que é um arquivo de configuração do nosso MAV. Mas à frente eu vou deixar mais detalhes claros sobre cada um desses arquivos, configurações. Beleza, pessoal? Bom, então explicado aqui o que é o nosso All, então ele vai englobar todo mundo. A função principal dele é guardar as configurações gerais, correto? Ele é extremamente importante, principalmente por uma coisa. Desse arquivo pom.xml, pessoal, existe a configuração de dependências dos nossos projetos. Então todos os nossos módulos, eles vão estar sendo coordenados principalmente por esse pom do All. Geralmente eu falo que é o pom.py, porque ele guarda a configuração geral de nossos todos os submódulos, correto? Então nesse arquivo pom.xml, que está demorando bastante para abrir por sinal, ele vai guardar as nossas dependências e as versões. E talvez até alguns plugins que alguns outros módulos vão poder reutilizar. Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas dependências que os meus submódulos podem usar, correto? Então isso aqui é só uma explicação do que nós vamos trabalhar, pessoal. Mas mais para a frente, ficará claro todo o espaço de configuração. O RMI Client vai corresponder à nossa aplicação Client, que vai consumir o serviço RMI. Então a ideia é que nós tenhamos duas aplicações instâncias, rodando até mesmo em máquinas separadas, e elas vão se comunicar através do RMI. Então esse aqui seria o nosso projeto, que seria o Client. Este outro seria o RMI, que seria o Server, correto? E por último, teríamos o Utils. O que seria o Utils, pessoal? O Utils é o projeto responsável por guardar todas as nossas classes que são comuns para o Server e para o Client. Isso permite que nós tenhamos um objeto, uma classe comum para ser usada e transportada entre as nossas aplicações Client e Server, e vice-versa. Além de disponibilizar também as nossas assinaturas comuns entre essas nossas duas aplicações. Beleza? Bom, então essa é uma explicação breve do que seria esse projeto Frameworks que nós vamos trabalhar. Beleza? Então, em síntese, nós vamos ter duas aplicações se comunicando através de RMI, que foram instanciadas pelo Spring, e toda a configuração de dependência dessas bibliotecas foi realizada pelo MAV. Beleza? Então, isso corresponde ao nosso projeto. Então, eu deixo aqui, eu acabo aqui esse nosso vídeo introdutório, e nos nossos próximos vídeos eu vou começar a fazer a implementação e a explicação desses projetos, e, futuramente depois, deste tutorial sobre o RMI e esses outros, o MAV e o Spring, eu vou partir para outros frameworks, correto? Então, até o nosso próximo trabalho, pessoal.